Pararara! Bom dia, bom dia povo brasileiro! Começando mais um campeão de audiência! Zero para... O... Aston Villa! Zero para o Wolverhampton! Deixa eu pôr o óculos... Pra poder enxergar melhor... Um minuto do primeiro tempo! Tá um sol aqui... Pronto! Vamos lá! Cambiaço! Marinho! Zagueiro Marinho foi do Flamengo e do Botafogo! Vem, gente! Tive que ir! William Bonner! Toninho Cerezo! Vamos lá! Zero a zero! Eu não improviso aqui! Vamos lá! Dois minutos do primeiro tempo! Deixa eu passar pra cá... Nossa, aqui tá difícil! Agora sim! A bola sai a tiro de meta! Caraca! Caraca! Vem pra galera! Zero pro... Zero pra gente... Zero pra... Wolverhampton! Zero pro Aston Villa! Boiadeiro! Marco Antônio Boiadeiro! Willy Arão! Toninho Cerezo vai bater pro gol! Show do esporte! Daqui a pouco tem Roberto Bajo! Túlio jogou pra fora! Ah, Túlio maravilha! Que coisa! Lateral vai ser cobrado pelo Willy Arão! Tá aí o Willy Arão! Foi aqui! Foi aqui! Foi aqui na frente! Foi aqui na frente! Foi aqui na frente! Vamos lá! Vamos prestar atenção aqui! Marco Antônio Boiadeiro! Marco Antônio Boiadeiro! Ganhei em outro dia! Quase ganharam! Vai, vai, vai! Quase ganharam! Vamos lá! O Gaúcho! Gaúcho das antigas voltou no time do Aston Villa! Tá jogando de ponta esquerda! Tá aí o Gaúcho! Eterno! Centro avante do Flamengo! Campeão Brasileiro! Será Sampaio? Falta! Nos dois duelos contra o Flávio Conceição... O primeiro... Assim... Flávio Conceição ganhou por pontos! E o segundo foi... Podemos dizer... O Flávio Conceição foi muito melhor nos duelos contra o Sampaio! Né? No Fulham e Aston Villa, né? O primeiro turno foi... Uma vitória um pouquinho equilibrada de 1, quer dizer... Empate no jogo, mas o Conceição fez um gol e o Sampaio acabou não tendo sorte! E no outro jogo o Flávio Conceição fez 3! Né? No último jogo do Aston Villa foi o duelo contra... Duelo dos palmeirenses, né? Esse é o Fagner! Ele é terno lateral direito! O lateral do Corinthians... Ainda é do Corinthians e joga na Seleção Brasileira! Olha a jogada! Vamos lá meus amigos! Mandando um abraço pro Pandev! Um abraço pro Pandev! Zero a zero! O goleiro... O goleiro Tia Luiz de Bofão! Vamos lá! Zero a zero! Esse cara é o cambiaço! O eterno campeão pelo Internacional de Milão! Campeão da Champions e campeão do mundo! Barco Antônio Boiadeiro! Perdeu pra Gaúcho! Gaúcho perde pra Gilberto! Lateral direito! Foi do Vasco! Foi do Botafogo! Tá aí o Will Arão! Esse todo mundo conhece! Jogou no Mengão! Campeão da Libertadores! Tá aí o cambiaço! Esse cara é o Boiadeiro! Vamos fazer o seguinte! Vamos pro break!